Tapa na cara, puxão de cabelo, chama de piranha e bota na buceta Na casa do Renan 13, eu molho a gêmea a noite inteira Na casa do DJ Bugaz, bate, fica na buceta Bate, bate Oi, bate, fica na buceta Bate, bate Oi, bate, fica na buceta Quer por baixo ou quer por cima, eu vou tratar com violete Quer por baixo ou quer por cima, eu vou tratar com violete Na casa do Renan 13, eu molho a gêmea a noite inteira Na casa do DJ Bugaz, bate, fica na buceta Bate, bate Oi, bate, fica na buceta Eita, mulher, vem fumar comigo E na minha tristeza, então tu corre perigo Fica chapadona que o Danny vai te desir Fica chapadona que o Danny vai te desir Vem, 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 vem Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fumar, fumar E aí Tapa na cara, puxa o de cabelo Chama de pirã e bota na buceta Na casa do rei da 13 Mulher gêmea a noite inteira Na casa do DJ Burgas Bate e pica na buceta Bate, bate Oi, bate, fica na buceta Bate, bate Oi, bate, fica na buceta Quer por baixo ou quer por cima Eu vou tratar com violência Quer por baixo ou quer por cima Eu vou tratar com violência Na casa do rei da 13 Mulher gêmea a noite inteira Na casa do DJ Burgas Bate e pica na buceta Bate, bate, Oi, bate, pica na buceta Eita, mulher Vem fumar comigo E na minha tristeza O sertão tu corre perigo Fica chapadona que o Danny vai te dizer Fica chapadona que o Danny vai te dizer Vem, 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 vem Bate, 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 Platform' bara me você é o mais pica Denado Mordo!